Lâmina Selvagem, pessoal! Você já deve conhecer, porque várias vezes já falei do Lâmina Selvagem aqui. E se você não conhece, é um personagem brasileiro de HQ incrível, feito pelo meu amigo Adriano, e também já ilustrado aí por grandes. Ah, é um negócio de qualidade, viu? Pessoas não pessoas, coisas não, coisas geeks e não geeks, né? Desonés. Tanta qualidade, mas tanta qualidade, que já pediram até pra incluir esse personagem no Panteão ou Marvel ou Odissee. Que disseram que o negócio tá com um nível tão bom, que é isso aí. Tão esperando também o live action, animação, negócio, mas podem ficar tranquilos, porque pelo menos game o cara já tem. Além de HQs maravilhosas 1 e 2, que eu posso dizer a vocês que eu tenho mais autografadas. Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Incríveis! Não tem ainda não? Procura aí o Lâmina Selvagem e vai lá. E se prepara pra esse super game que tá chegando. Não tenho muitas informações, apenas esse vídeo que você está assistindo e que me deixou super curioso. 25 minutos do primeiro tempo. A bola rolando, rolando. Aí o Paulinho, esse menino sabe, o número 9 conduz a bola, chamando o marcador que vai pra cima. Volta a bola comigo com a peçazinha, que vai avançando e já devolve pro Paulinho na lateral direita. Paulinho conduz a bola pela direita. Aponta pro centro e indicando cruzamento. Vem cruzamento por aí. É no primeiro poste. A gente já sobe, mas o nível de 3 é gol! 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 Depois eu vou encostar o Adriano na parede e fazer ele me contar os detalhes de tudo isso aqui. Mentira, eu vou convidar ele para ele mesmo contar os detalhes aqui no Orbita Geek, porque eu sei que ele não vai dizer que não, ele tem que dizer que sim, porque sou eu que estou pedindo. E para quem não sabe, o Lâmina Selvagem é o primeiro herói que era mendigo. Ele era mendigo, passou por uma história, que é a história real na história do Brasil, sobreviveu e virou o Lâmina Selvagem. Ficou curioso, ficou curioso, ficou curioso e... Então vai procurar e conhecer um pouco mais do Lâmina Selvagem.